Aqui em Rolândia, uma outra fonte alternativa de lucro para os agricultores, o plantio de eucalipto. E ali nós vemos o primeiro corte desse plantio. Olha, o rapaz disse que já deram o tombo aí. Nos eucalipto agora eles estão picando de metro em metro. Aquele lá está picando de metro em metro e esse daqui está amontoando. Olhem só, bem aqui do lado da ferrovia. Rolândia, norte do Paraná. O melhor lugar do mundo para se viver. Os melhores solos, o melhor clima, as melhores águas e as melhores paisagens. Tem só a machadinha do rapaz aqui, marca Wenzel, acho que é alemã. Eu estive analisando aqui o corte, não perde o corte, né? E o trabalho aí, é para quantos dias? Aqui já está um tempo de assim, garoto. Tem que terminar tudo aí. Ah, mas já foi bem, né? Já andou bem. Já andou bem, garoto. E é o primeiro corte esse? É, aham. Quantos anos que faz o primeiro corte, será? Acho que é sete, oito anos. Esse deve ter sete, oito anos. E dá uma grana boa para quem plantou. Tá. Vai para onde esse? Por aqui mesmo? Porque está indo para Big Brown. Ah, por aqui mesmo. Está por aí mesmo. Ó, parabéns aí. Bom trabalho. Ó, cuidado aí com o venzinho. Caiu no dedão, adeus. Dá um tchau aí. Tchau. Ó, c...